Centenas de milhares de estudantes participam nesta sexta-feira de um dia de manifestações sobre a importância de atuar contra mudanças climáticas em todo o planeta. O objetivo da campanha Sextas-feiras pelo Futuro é mobilizar crianças e adolescentes para que pressionem autoridades e grandes empresas sobre a responsabilidade ambiental. Na Bélgica, pelo menos 15 mil pessoas compareceram às ruas de Bruxelas. Em Paris, a preocupação com o meio ambiente lançou críticas ao modelo de consumo capitalista. Somos todos obrigados a consumir e poluir. Não há alternativas. Somos uma sociedade muito capitalista. Sou contra isso. Em Londres, a esperança por um futuro melhor vem da união dos povos do planeta. O governo está falhando em cuidar de uma nação. Está falhando em alcançar outros governos. Digo que vamos nos reunir agora e começar toda uma estratégia para salvar o planeta, para salvar o futuro. Na Algéria, os gritos foram contra uma economia global que ainda privilegia o regime de classes e aumenta as desigualdades sociais. Do outro lado do mundo, os arquipélagos das Filipinas não resistiram às lembranças dos constantes desastres naturais. Muita gente aqui conhece os efeitos, sentiram na pele. Por exemplo, existem muitos tufões e muito lixo sendo despejado aqui. Os protestos prometem ser a maior mobilização da história para conscientizar adultos sobre a importância de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. E aí, nós estamos sete um record de atuar contra a mudança climática. Obrigado.